As semelhanças físicas desses dois personagens tem tirado o sono de muita gente. Gabi é muito parecida com Eren. E não só na aparência física, mas no jeito de olhar, nas expressões faciais, o Isayama dificilmente desenha dois personagens tão parecidos, e na animação, no anime, eles estão seguindo a risca. As semelhanças físicas desses dois são uma coisa absurda e tem levantado entre os fãs esse questionamento. Gabi e Eren são realmente parentes? A gente vai ver agora se isso é possível ou não. As semelhanças de Gabi e Eren vão muito além da aparência física. Os dois têm um histórico muito horrível de tragédias em todas as suas vidas. E nenhum dos dois é inocente de nada. A Takon Titan vem abordando dois lados de uma moeda que é o Império de Eldia. Eles estão divididos em dois. O mesmo povo que está dentro das muralhas é o mesmo povo que está submetido ao exército de Marley. Como que dois povos iguais podem ter preconceito um com o outro? Isso não faz o menor sentido. No nosso mundo, isso aconteceu com determinadas pessoas em um lugar que você já conhece. Esse cara aqui, ele dominou lá na Alemanha e fez uma coisa bem parecida com o que Marley fez. Na verdade, Marley é bem baseada nos ideais. Malignos desse cara. Ele acreditava que a obediência cega deveria ser aplicada desde cedo. E por causa disso, as crianças eram levadas para treinamentos rígidos e sofriam vários tipos de lavagens cerebrais. Isso garantia que eles seriam sempre fiéis seguidores do regime, capazes de dar a vida. E dedicar tudo por essa causa. Se sacrificando se fosse preciso. Gabi Brown é filha da ditadura Marleyana. Ela nasceu em um regime autoritário e opressor. E foi criada no meio dos castigos rígidos e dos ensinamentos duros. Ela viu pessoas desobedientes sofrirem severas punições. E o seu povo foi completamente dominado. E já não possuía mais nem sequer uma história própria, nenhum tipo de orgulho de existir. Tudo que existia de Eldia foi massacrado e distorcido. Controlado e completamente dominado por Marley. Gabi não é santa. Ela é uma assassina. Ela mata sangue frio. Qualquer um que se coloque no caminho dela e nos ideais de Marley. Essa atitude por si só é imperdoável. Independente da idade ou das circunstâncias em que a pessoa se encontre. A lavagem cerebral domina a pessoa, mas não obriga ela a matar ninguém. Ela não faz isso de forma inconsciente. Existe uma grande diferença entre lavagem cerebral e hipnose. Mesmo assim, o subconsciente humano nunca perde a sua essência nem com a hipnose. Os crimes que ela cometeu não são de forma alguma perdoáveis. Tudo que ela fez, ela fez em sã consciência. E o Eren, da mesma forma, todas as suas atitudes foram feitas. Independente do ataque dos titãs, ele sabia o que estava fazendo quando atacou e matou centenas de inocentes no centro de Marley. Os eudianos são o povo mais violento que já existiu no mundo. E eles foram divididos. Os que viviam sobre o controle de Marley e os que vivem sem memórias na Ilha Parades. Isso foi há muito tempo atrás. Eren odiava os titãs na mesma medida que Gabi odeia os eudianos da Ilha Parades. Eren viu os titãs matarem sua família. E Gabi? O que a Gabi viu? Ela apenas acredita no que falaram pra ela e sai por aí colocando toda a sua psicopatia pra fora. Eren está disposto a dar a vida para se libertar da falsa liberdade das muralhas. Eren não suporta o fato da humanidade viver presa como gado. Já Gabi cresceu sendo duramente ensinada que a verdadeira liberdade só existiria para seu povo caso Parades fosse completamente massacrada. O que é mais uma mentira. Gabi então foi forçada pelos ideais de que se ela se tornasse portadora de um titã, sua pobre família poderia pelo menos ganhar alguns recursos. Pra viver um pouco mais de luxo, afinal de contas os eudianos que vivem em Marley vivem em condições precárias. E a pessoa que se torna titã consegue dar um pouco mais de luxo pra sua família. Mas espera, espera, Reiner é tio de Gabi e a família de Gabi já tem os privilégios de Marley anos honorários. Então por que motivo a Gabi está tão compenetrada em matar pessoas, em ganhar o titã e se tornar portadora de titã e cumprir o desejo de Marley? Ela não tem uma obrigação tão pesada como Reiner tinha, por exemplo, porque antes dele não tinha ninguém na família que tinha titã e realmente a família deles precisava de alguma coisa pra continuar vivendo de forma digna. Mas agora nada explica o que Gabi está fazendo, é puro egoísmo, é pura ganância. Nenhum dos sentimentos e atitudes dessa menina são positivos ou amáveis. Ela não está fazendo isso para o bem da sua família, ela está fazendo isso para o bem próprio. Ela quer saber como é ter o poder e como é vencer os inimigos como se eles não fossem nada. Ela não é uma pessoa boa e dá pra ver isso bem claramente. Gabi e Eren são praticamente as duas faces da mesma moeda. Cada um tem seus próprios traumas, seus próprios problemas, porém, quando Eren tem problemas reais, Gabi tem problemas imaginários e uma incrível vontade de matar. Eren, ao descobrir que os titãs puros que matavam os humanos durante anos foram criados por Marley e que seu povo eudiano se submetia a eles no continente, também despertou essa mesma sede de sangue. Os dois têm seus próprios traumas e vivem suas vidas baseadas em ódio, dor e sofrimento. Eren vive em prol da vingança e liberdade e Gabi vive em prol de mentiras e do povo de Marley com seu preconceito. Apesar de todas essas semelhanças, o pai de Eren não teria tempo para ter uma filha da idade da Gabi. Afinal de contas, quando ele foi transformado em titã e mandado para a ilha Parades, Zeke ainda era uma criança. A mãe de Eren nunca saiu das muralhas, então dificilmente os dois seriam parentes, a não ser que o Eren fosse parente de Reiner. Mas isso seria apenas teoria, já que nada foi mostrado. Então, o que nós podemos deduzir é que a gigantesca semelhança na aparência física é porque os dois são eudianos. Os dois são praticamente o mesmo povo e por isso seus traços se parecem tanto. E também o Isayama pode ter deixado ali para nós uma referência de como os dois, nos seus próprios mundos de formas diferentes, são semelhantes. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Se inscreva no canal.